Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o nosso último vídeo do carnaval, até porque já chegou o carnaval. Então eu vou dar a última dica aí pra vocês. E eu acho que essa vai ser a melhor de todas que eu já fiz. Eu tô muito ansiosa pra mostrar as coisas pra vocês. Então a gente vai fazer make, look, cabelo e até alguma coisa por na orelha. Então eu tô muito ansiosa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês assim por cima do que eu vou fazer. Eu vou te estar aqui de lá e te jogando no céu, meu Deus. Eu peguei uma roupa básica que a gente tem em casa, que é um shortinho. Sem fantasia, sem nada. O negócio vai ser mais a make e a cabeça. Então um shortinho básico, uma blusinha amarela. Tem a minha unha amarela pra convidar com esse vídeo. Ai, meu Deus! O esmalte é da Dylos. O Segue o Baile, que é o Brawl, eu acho, se eu não me engano o nome. E um cinto pra dar um tchanzinho. Aí eu comprei um buquezinho. Olha que coisa mais linda. É, me de mentira, tá, gente? Aí a gente vai cortar aqui. E vai fazer a nossa tiarinha de girassol e colocar no nosso brinco, que é uma argola. Então vai ser uma make de girassol e uma fantasia de girassol, porque a roupa é básica. E eu acho que é muito mais fácil pra gente ver alguma coisa nesse carnaval do que ficar gastando fantasia, porque depois não usa mais. É uma roupa básica com o... Esse daqui custou R$13,00. Esse daqui R$1,60. E a argola foi R$3,00. Sim, R$3,00. Então é isso. Vamos começar pelo look, depois pelo cabelo, pela coisinha. E depois a gente faz a nossa maquiagem bem bonita. Então, bora lá! Bom, gente, eu coloquei o shortinho jeans, coloquei o cintinho... Opa, não tô acordando. O cintinho, que tem essas doces nelas, e as luzinhas amarelas. E assim, ó, roupinha de casa. Agora a gente vai fazer o acessório de cabeça e a gente já volta, que eu vou ensinar pra vocês. Bora lá! Bom, gente, eu vou ficar bem pertinho aqui assim pra vocês, pra vocês entenderem. Eu vou pegar as florzinhas e vou cortar bem aqui em cima, ó, bem rentezinho, aqui, pra tirar essa parte mais grossa, tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou escolher as maiores aqui do buquezinho, pra pôr na cabeça, e as menorzinhas no brinco. Consegui. Assim, ó. Viu? Saiu tudo. Assim. Agora a gente vai pegar o nosso arquinho. Vamos pegar a primeira florzinha, a florzinha que a gente achar maiorzinha, e vamos colar. Assim, meio inclinadinha pra frente, tá vendo? Pra quando a gente colocar na cabeça, ela ficar parecida. Pegar cola quente, passar, só de pôr bastante, pra poder colar bem. E a gente vai fazendo isso com todas, eu já volto com todas coladinhas pra vocês. Bom, gente, ficou assim, olha que coisa mais fofa. Eu cortei mais uma e coloquei, então ficou duas de cada lado e uma no meio. Foram cinco florzinhas. E... Tcharam! Olha que coisa mais fofa. Agora vamos fazer o nosso brinco. Pro brinco, a gente vai pegar essas pequenininhas assim, ó, as menorzinhas que tiver. Então, eu vou escolher aqui. Uma acabou sendo um pouco menor do que a outra, mas não tem problema. Agora, agora a gente vai pegar a nossa argola. Tem que ser essas argolas assim, que se fecham, né, tem um negocinho pra fechar. Porque senão pode escapar a florzinha. E a gente vai furar aqui, ó, no meio da flor. Ó, então ficou assim, no brinquinho. Brinquinhos prontos. Uma dica é que na hora de passar, você tem que começar pela parte de trás pra encaixar. E essa parte preta é muito dura. Então, eu até quebrei a pontinha desse brinco, mas eu colei. E esse daqui foi normal. Bom, gente, então vamos começar. Tô assim, sem nada. Eu vou fazer minha sobrancelha rapidinho e eu já volto pra gente começar pelo olho. Bom, então vamos começar pelos olhos. Bom, gente, então eu vou pegar um laranjinha e esfumar aqui no cantinho. Não precisa ir esfumando, vai me depositando e depois a gente esfuma. Ele não é um laranja tão forte. Ele vai combinar com o tomzinho. Agora, com o pincel mais cheinho, a gente vai pegar esse amarelinho mais escuro, que é meio puxado pro laranja, e colocar aqui em cima do laranja. Pra dar uma esfumada no dois. Agora aqui eu passei um pouquinho de corretivo pra deixar um pouquinho mais esbranquiçado assim. E com o pincelzinho achatadinho eu vou pegar o amarelo e vou passar aqui na frente. Agora eu vou botar com o gordinho e com o amarelinho mais escuro pra fazer um degradê. Agora eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo mais escuro e do amarelo e passar. Desculpa, assim, nem dá pra perceber, né, porque é amarelo. Mas eu vou fazer o delineado. Vou tentar não fazer um delineado muito grosso, porque ultimamente eu tenho feito bem grosso. Então, bora lá. Agora eu vou fazer o outro. Agora eu vou passar a máscara de cílios e colar os cílios pastiços. E eu já volto com tudo isso pronto, porque demora um pouquinho e vocês já sabem como que é. Então, cílios colados, olha nessa make. Agora eu vou fazer a pele. Eu vou jogar um pouquinho de Fix Plus. Vou passar o primer. Esse daqui é o The Professional da Benefit. E agora a gente vai pra base. Vai a primeira vez que eu tô usando essa base fluida da Vult. E eu tô querendo fazer um vídeo aqui no canal sobre ela. Então, me conta aqui embaixo se vocês querem uma resenha mostrando quanto tem peladura na minha pele, como que ela funciona e tal. Mas hoje eu só vou passar mesmo e não vou fazer as minhas impressões. A base fluida da Vult. A minha é na cor 4. Bom, gente, eu vou passar esse corretivo da Nars. E eu vou fazer sim um vídeo de resenha sobre essa base. porque eu gostei dela. Eu só tenho que ver. Quero fazer um vídeo de resenha pra ver se ela, quanto tempo ela vai durar na minha pele, se vai ficar boa e tal. Então, aguardem aí no canal. Se vocês já usaram, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acharam boa, se vocês acharam ruim. E vamos ver. Prontinho, gente. Já passei o pó. Agora vou passar o contorno. Esse é o Copacabana da Bianca. Eu uso esses dois pra fazer o contorno do rosto e esse pra fazer o contorno do nariz. Agora que a gente já passou o contorno, a gente não vai passar blush, porque a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu peguei um pincelzinho um pouquinho maior e eu vou pegar os dois amarelos e eu vou passar aqui assim, ó, nesse pedaço, no nariz e aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do laranja, bem pouquinho mesmo. E colocar aqui assim, ó, na área que seria o blush. Agora com esse marrom aqui eu vou pegar um pincelzinho e vou fazer várias bolinhas, como se fossem várias sardinhas. E eu já volto com elas prontas. Bom, gente, eu aproximei aqui pra vocês verem as sardinhas. Eu passei iluminador aqui nos pontos normais de passar iluminador. Eu vou colar o glitter aqui embaixo do olho e eu já volto. Bom, gente, passei glitter aqui embaixo. Tem essas pedrinhas amarelas que eu tinha comprado antes de eu ter a ideia de fazer isso. E eu não sei se eu coloco ou não. Bom, gente, então eu colei as pedrinhas aqui, que são geralmente debaixo do olho. Eu coloquei aqui em cima. Eu vou passar um gloss mesmo, porque eu já tô muito cheia de coisa. E é isso, gente. O vídeo é esse. No fim, eu acabei ficando só com um, porque eu acabei aqui dando brinco. Mas tudo bem, ficou bonitinho aqui assim também. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Me segue aí no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Vai ter videozinho lá no Insta dessa make. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!